Vão os teus compromissos sem fim Esse tempo já passou, já me arruinou Não há mais nenhum, talvez Nesta primeira vez Sim? Porquê que não me disseste mais cedo que tinhas de trabalho para fazer? Ah, desculpa, esqueci-me Esqueceste? Também te esqueceste de me cumprimentar no outro dia, não foi? Eu não posso falar, eu digo de quando sair, ok? Pois, não te interessa responder, não é? Tanta pressa para ir fazer um trabalho Que empenhada que estás, sim, senhora Ó Paulo, até logo, eu ligo-te quando estiver em casa Vá, beijinhos Está tudo bem? Sim Vá, beijinhos Vá, beijinhos Vá, beijinhos Vá, beijinhos Vá, beijinhos Tchau. Posso fazer uma pergunta? Claro, nem precisas de perguntar, já somos as minhas há tanto tempo. Está tudo bem para ti, Paulo?